O que muda com a revisão para a vida toda dos aposentados pelo INSS? Essa proposta, essa novidade, dá aos aposentados o direito de pedir na Justiça a inclusão de todas as suas contribuições no INSS no cálculo da média salarial, inclusive as anteriores, a julho de 94. Vamos conversar agora com o Tiago Linhares, que é advogado, especialista em direito previdenciário, para entender o que é essa novidade, o que muda com isso. Tiago, bom dia para você, obrigado aqui por explicar um pouquinho para a gente essas mudanças. Conta para a gente qual que é a principal novidade. Ótimo dia, sempre bom estar aqui na Record Goiás. Com essa mudança, há a consolidação de um entendimento anterior do Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu o direito de incluir no cálculo dos benefícios previdenciários todas as contribuições que a pessoa obteve, principalmente aquelas anteriores a julho de 1994 e em outras moedas, o que até então o INSS só levava em consideração no cálculo do benefício aquelas contribuições feitas em reais, então desconsiderava cruzeiro, cruzado, qualquer outra moeda, o que pode ser prejudicial para algumas pessoas. Em muitos casos, os maiores salários da vida da pessoa estão em períodos anteriores a 94. Com essa mudança de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, isso pode melhorar o valor da aposentadoria de muita gente. Tiago, e aí, como que a pessoa tem que apresentar a documentação? O que a pessoa precisa fazer? Por exemplo, se teve essa contribuição anterior a isso. Essa revisão é uma revisão feita somente na esfera judicial. Então, administrativamente, o INSS não reconhece esse direito. Então, a pessoa tem que pegar microfichas, carteiras de trabalho mais antigas, recibos de pagamento que comprovem essas contribuições em outras moedas. Ou seja, se não chegar à esfera judicial, vai ficar como está só dali para frente, né? Exatamente. Administrativamente, ainda não é possível o reconhecimento desse direito. Até porque também o julgamento não foi concluído. Muitas pessoas estão aguardando aí na esfera judicial o trânsito em julgado dessa decisão, da qual ainda cabe um último recurso para que seu direito possa ser reconhecido. Você falou que existe a chance de que as pessoas que contribuíram com um valor maior antes disso consigam aumentar ali, mas também existe a chance de diminuir o valor da aposentadoria? Sim. A média do valor do benefício é um cálculo aritmético. Então, assim, é uma média. Se eu coloco mais contribuições baixas, o valor diminui. Se eu incluo contribuições altas, ele aumenta. Vai depender de cada pessoa. Ou seja, quem teve uma contribuição menor, anterior a um ano de 94, muito provavelmente vai deixar como está, vai deixar quieto, né? E aí essa pessoa, se não entrar na justiça, ela pode ficar tranquila que o cálculo vai ser só dali para frente, então não vai diminuir, por exemplo. Exatamente. O que se discute na justiça é o direito do segurado optar pelo cálculo que lhe dá o melhor benefício. Tá bom. O direito de escolha do segurado. Ok, Tiago. Obrigada, viu? E se a pessoa quiser, por exemplo, fazer... Vamos supor que esteja alguém nos acompanhando aqui agora, né? E aí a pessoa, às vezes, está um pouco por fora. Tem gente que não acompanha muito bem tudo isso, né? Mesmo que não seja o caso que foi a justiça, tá, Tiago? Quer saber como é que está a aposentadoria? Como é que está a autorização? Liberação? Em que pé que está? Como que a pessoa pode entrar para acompanhar isso? Porque, às vezes, as pessoas não acompanham muito bem, né? Não. São cálculos complexos, são várias regras. A mesma pessoa pode se aposentar por várias regras e cada regra é um cálculo. Então, ela deve procurar um profissional para que efetue o cálculo e lhe direcione para a melhor opção de benefício. Ok, Tiago. Obrigada, viu, pela participação ao vivo conosco aqui no Goiás Noir para falar dessa mudança, né? Então, é claro que quem teve uma contribuição menor antes de 94 vai deixar quieto para não ter que baixar, né, Tiago, o valor ali da aposentadoria. Então, só em casos que forem à justiça, mas como ele disse, tem que ser aprovado ainda, viu?